Os jogos de estratégia foram um dos gêneros que mais teve dificuldade para evoluir ao decorrer dos anos, por conta de já ser uma fórmula estabelecida, aí muitas pessoas consideravam que a época deles passou. Mas em 2021 nós tivemos alguns bons destaques de jogos desse estilo, então eu quis destacar os 5 melhores jogos de estratégia do ano, essa é mais uma lista dos jogos do ano, ainda tem mais uma amanhã, e na próxima semana vai rolar uma maratona The God of War, com um spoiler cast do último jogo e uma cobertura da franquia toda, então se inscrevam aí para não perder. Em quinto lugar, Totally Accurate Battle Simulator, um jogo bem bizarro e único, em que a principal atratividade é o player fazer experimentos com diversos tipos e quantias de tropas e uma espécie de sandbox, mas o jogo também tem um modo campanha que surpreende, e mantém a magia que é esse lado mais criativo e humorístico do jogo. O player precisa vencer o desafio que é dado com o limite de recursos para utilizar, e isso gera muitas resoluções inesperadas e engraçadas, e o Totally Accurate está disponível na Game Pass para quem quiser dar uma conferida. Em quarto lugar, Old World, um jogo que muitos consideraram o melhor da estratégia de 2021, ele utiliza o estilo 4X, que é o de jogos como Civilization, mas implementa algumas mecânicas que vão um pouco mais a fundo, como por exemplo um sistema de famílias, em que o player vai seguir jogando com descendentes dos personagens, e tomando decisões que impactam o futuro. O jogo também tem randomização em algumas figuras históricas, podendo mudar o desenrolar das coisas e quem essas pessoas eram. Eu vi um exemplo de que em uma campanha, o Alexandre o Grande ficou cego na infância e se tornou um grande historiador, não sendo muito fã de guerras como foi na realidade, e esse tipo de profundidade estende muito a vida do jogo, e aumenta o valor dele ser jogado várias vezes. Em terceiro lugar, The Rift Breaker, um jogo que combina diversos gêneros em um só, mas a base de tudo é a estratégia. O player vai controlar um Mac com a câmera de cima, e vai precisar montar uma base e gerenciar recursos. Essa base vai ser atacada e precisa ser defendida. Aí o combate é como se fosse os chamados Twin Stick Shooters, que é, em um analógico do controle, tu controla o personagem e no outro a mira. Aí é esse looping de cada vez mais desenvolver a base, tendo as sessões de Tower Defense com mais ação, sempre buscando o próximo objetivo. O The Rift Breaker apresenta diversos tipos de biomas muito bem representados, e é muito criativo fazendo o que faz. Ele está disponível na Game Pass para quem tiver interesse. Em segundo lugar, Humankind, um jogo da SEGA que surgiu com a proposta de ser uma alternativa para Civilization. O Civ não costuma ter concorrência onde ele atua, que é um jogo da estratégia 4X que segue a linhagem histórica da raça humana, e eles viram uma boa oportunidade nisso. O Humankind tenta ser um pouco mais acessível, e ter um combate um pouco mais elaborado, e é o que ele consegue atingir. Não acho que ele chega a ser algo que vai quebrar barreiras quando se trata do gênero. Eu creio que a opinião que a pessoa tiver do Civilization vai ser a mesma em relação ao Humankind. Mas pra quem gosta de jogos de estratégia, eu creio que não deveria deixar o Humankind passar. E ele também está disponível na Game Pass. E o melhor jogo de estratégia de 2021 é Age of Empires 4. Um jogo que me causa muito alívio de estar no topo dessa lista, pois tinham muitas incertezas depois de mais de 15 anos sem um jogo na franquia, e alguns trailers que não me agradaram muito. Mas Age of Empires 4 correspondeu, conseguiu andar com perfeição a linha entre ser fiel ao Age 2, que é o favorito dos fãs, e ser acessível pra quem for jogar um Age of Empires pela primeira vez. Foi um dos multiplayer que eu mais joguei em 2021, passando dezenas de horas. Tem uma campanha bem única que combina elementos de documentários, contando histórias de uma forma muito bem feita, e tende a seguir melhorando cada vez mais. Ele lançou com menos civilizações do que eu esperava, mas conforme eu fui jogando, eu percebi que foi a quantia perfeita, e o melhor caminho é ir adicionando mais ao decorrer do tempo. Age of Empires 4 é um dos melhores jogos de estratégia dos últimos anos, é o melhor de 2021, e também está disponível na Game Pass. Esse foi mais um vídeo dos jogos do ano, é um dos últimos, essa semana, como eu falei, vai ter uma maratona de God of War, com spoiler cast do último jogo, e uma cobertura da franquia toda, e depois vários reviews de lançamentos que estão saindo em fevereiro, então se inscrevam aí pra acompanhar, valeu, e até mais. Obrigado. 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 Obrigado.